Em todos os meus vídeos as pessoas vivem perguntando nos comentários o que eu fiz pra emagrecer. Bem, não existe nenhum segredo ou nenhuma receita milagrosa, assim. Apenas devemos ter foco ou melhor, força de vontade pra superar a vontade de comer e de ficar em casa. Eu, como todos vocês devem saber, era um dublê de bola. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Além de ser mais baixo do que eu sou hoje, eu conseguia ser 20kg mais gordo. Então, em resumo, tudo isso que eu falei agora, minha vida era uma merda. Mas e agora? Você está motivado? Quer esperar suas inseguranças e sair de casa? Ainda não? Vou usar minha experiência como exemplo. Eu fui magro até os meus 10 anos de idade. Depois disso o jogo virou e eu virei o Shrek. Assim, eu parecia uma versão de Leonardo DiCaprio arredondado, é isso que eu parecia. Mas tudo bem, eu era só uma criança. Nem me importava com tudo isso. Tá, me importava sim. Até que quando eu fechei meus 15 anos de idade... E eu não consigo parar de olhar pra essa lente... Até que quando eu fechei meus 15 anos de idade... Estava no auge da minha gordice, pesando aproximadamente 93kg. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Daí sim, eu me importava. Até que um dia minha mãe chegou pra mim e falou... Agora tu vai emagrecer, ô gordo! E assim, eu fui no médico que mudaria a minha vida. Eu já tinha desistido de viver, nem saía de casa e quase partiu na minha mãe pra ela não me levar no médico. Eu disse quase. Até que ela veio até mim e falou... Meu filho, se você não emagrecer nenhum quilo nessa semana de dieta, eu deixo você desistir e morrer virgem. E eu... Topei! Ah! Uma semana depois eu fui me pesar e tinha perdido míseros 4kg. Isso mesmo. 4kg em uma semana. Daí eu me empolguei. E em um mês eu perdi 10kg. E assim eu fui indo e pensando na possibilidade de não morrer virgem. Mas voltando pro assunto... Eu não sou nutricionista, mas vou dar uma dica. Marque uma consulta em um nutricionista. Se você não tiver grana ou não quiser gastar, experimenta comer. Um terço do que você come normalmente nas refeições principais, que são café, almoço e janta. Para de tomar refrigerante, corta tudo. Nem zero. E na hora da tarde coma uma fruta. Eu disse uma. Ou um pote de iogurte. Se em uma semana, só fazendo isso, nem precisa de exercício físico. Só fazendo isso, você não perder 1kg, significa que você não fez tudo isso que eu acabei de dizer. Vou te dizer uma coisa. Perder o peso é fácil. O foda é manter. Não vai ter um colapso nervoso de gordice atômica e comer tudo que tu vê pela frente de novo. Eu vou dizer mais uma coisa. A dieta tem sim 1 dia do lixo. A cada 2 ou 3 semanas. Depende do jeito que tu estiver focado. Você pode pegar 1 dia e comer tudo que você quiser. Falei 1 dia. Se você fizer toda a dieta, fica tudo bonitinho. E depois do dia do lixo, comer que nem um retardado, tu vai estar fodido. Mas é isso aí galera. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Adicione aos favoritos. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para receber novas atualizações. Tchau! Ai, ai, ai! Fail!